Aterê, mármores e granitos. Importação nos mármores direto da Europa. Grécia, Itália e Espanha, sem intermediários, custo baixo, preço baixo. No granito? No granito, todos de exportação, exportamos para Estados Unidos, Japão, China, Europa. O nosso polimento é fora do comum, medidas especiais e o preço, porque as pessoas falam granito de exportação, preço está lá em cima. É mentira, nós temos preço de material de quinta linha no mercado interno, e nós vendemos o nosso de exportação. 50 por 50, você tem um exemplo aqui? Polo White, esse é um material de R$ 90,00 no mercado interno. A gente está vendendo por R$ 39,90 o metro quadrado à vista mais IPI. É o famoso Polo White. É, esse aqui, exportação. Exportação, mercado americano, que é extremamente exigente. Nosso material tem muita qualidade. Branco Polar. Qualidade extra, na medida 50 por 50, só. R$ 108,00 o metro quadrado à vista mais IPI. Eu estou falando, nosso preço é o melhor. Reparem na qualidade dos nossos materiais. Eu estou vendo o que você está falando, você está falando agora. Vamos te cobrar aqui, hein? Mas podem trazer seus orçamentos, vocês vão ver que o nosso preço é muito melhor que o do mercado. Mármore, esse vem de onde? Esse é italiano, é o Calacata Ouro, na medida 45,7 por 45,7. Que espelho essa pedra, linda. Paulo, R$ 159,00 o metro quadrado à vista mais IPI. Eu duvido encontrar esse preço nesse material no mercado. Está construindo a sua casa, está reformando, pode vir para cá, a equipe aqui vai ajudar. Arquitetos, engenheiros, decoradores vão lhe atender muito bem. Avenida Marquês São Vicente, número 23. Em frente ao Marte do Pacaembu, telefone 3824-6888. E a Avenida Ibirapuera? 2.934, lá o telefone é 5092-2329. Atenê.